Oi pessoal, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo, hoje eu vou mostrar pra vocês a rotina Vou fazer só pouquinha coisa, tá tudo limpinho Vou mostrar pra vocês o iogurte que eu fiz Vou mostrar mais ou menos a receita, tá bom? Então, bora começar mais um dia, né? Graças a Deus Vamos para a nossa receita Eu vou fazer o que? Não vou dizer que, ah, eu vou fazer iogurte natural Não, eu não vou fazer, gente Eu vou aumentar o meu iogurte natural, né? Mas logo, lógico que no título vai estar escrito que eu vou fazer iogurte natural Porque é um título que as pessoas procuram Mas, na verdade, a partir do momento que eu já uso um, não é fazer, tá? E sim aumentar Para essa receita, um litro de leite Um iogurte natural integral, tá? E um suco da sua preferência Nessa primeira parte, não iremos usar o suco Uma panela, óbvio Uma colher Uma panela não muito fina, tá? E um recipiente Para depois colocar o iogurte Então aqui a gente vai colocar o leite Na panela Tá, gente? Vou abrir ele aqui Vou fazer lambança Porque o que eu fiz ali foi lambança, né? Vou colocar ele aqui na panela Daqui eu vou levar ele ao fogo O leite Até ele começar a levantar fervura Nas laterais Ele não vai ferver Tá? Aqui está o leite na panela Como vocês podem ver, ó Começando a criar aquela espuninha Gente, qual é o ponto dele? O ponto que você coloca o dedo ali dentro do leite E consegue ficar com o dedo ali dentro por 10 segundos E a câmera está perdendo o foco Esse é o ponto que ele está ideal para fazer o iogurte Está quase bom Então Já está no ponto ideal Aí eu estou segurando aqui o celular Por isso que está tremendo Vou adicionar aqui o iogurte Nossa, gente Hoje é o dia de fazer lambança Estou fazendo várias lambanças aqui Vou misturar ele aqui Eu não deixei ferver Eu deixei ele ficar só quente Vou misturar esse iogurte aqui Se você deixar ferver Depois você deixa ele Dar uma amornadinha Agora eu vou misturar ele aqui E vou passar para o recipiente Está aqui O iogurte Já passei para esse recipiente O ideal é você colocar no recipiente com tampa Mas eu não tenho tampa Vou passar um filme plástico aqui Vou enrolar com esse pano E depois com esse daqui O suco nós não vamos usar nessa etapa Aqui vai ficar até amanhã Mais ou menos numa base de umas 12 horas Então amanhã eu vou tirar esse iogurte daqui Ele está murninho Eu vou usar o copo de iogurte Não joga o copo de iogurte fora Porque quando esse iogurte estiver pronto Daqui nós vamos tirar um copo Para estar sempre fazendo outro iogurte Porque aí o seu gasto vai ser só com um litro de leite E o suco Se você não quiser usar o suco Você não vai usar Se vocês verem esse vídeo É porque ele deu certo Super certo Então ele dando super certo Eu vou fazer com iogurte grego Da próxima vez Vou fazer com leite de vaca Aliás, esse aqui também é de vaca O leite que veio da fazenda Leite de vaca que eu falo Porque veio direto da fazenda Não esse Industrializado Então eu vou fechar aqui Com filme plástico Vou pegar isso aqui Isso aqui é uma capinha de Galão de água Tá Eu vou colocar O plástico filme Vou colocar esse Pano de prato Depois eu vou colocar aquela capinha ali De galão de água E já vou mostrar para vocês Como ficou bem embaladinho E vou colocar no forno depois Tá aqui Já passei o filme plástico Certo? Como eu disse Eu não tenho tampa Eu até tenho um pote de vidro Mas o que que acontece? Ele Eu tava colocando ração pro Fred Ele também não tem tampa Então vai dar o mesmo, né? Ele não tem tampa Eu tinha que ter pedido Em um pote mais alto, né? Mas tudo bem Aqui, ó Vou envolver ele Aí vou usar essa capinha aqui, ó Vocês podem ver Que é uma capinha de galão Vou colocar aqui, ó Vestir A capinha Fred tá aqui Fred fica em cima Ai, gente Ficou muito difícil aqui pra mim Isso aqui, ó E eu podia derramar Toda enrolada Tinha que ter pego uma Baselha mais alta Pronto, deu certo Tá aqui agora Tá tudo enroladinho Vou colocar no forno Só que eu não vou colocar no forno Do fogão não Vou colocar no meu forninho Meu forno já tá aqui aberto Tá aqui, ó O iogurte Daí agora Tem um pouco cuidado Fred daí que tá no meio do caminho Daí dentro E vou deixar Depois nós vamos Só amanhã Agora nós vamos Para a etapa Dois Passado doze horas Agora nós vamos ver Nosso iogurte Se ele deu certo Aparentemente Deu certo Gente, quando vocês Fizerem esse processo E a casa de vocês For bem quente Vocês dão uma cheirada Vê se tá tudo certinho Pra vocês não comerem nada azedo Pelo amor de Deus Tá Porque às vezes pode acontecer Na casa ser muito quente De ter feito, sei lá O processo errado Né Vamos ver aqui Ó Já separei aqui, ó O copinho Vamos ver Gente Deu certo, ó A mesma textura Daquele ali, tá Porque aquele ali Não é tão grosso assim Ó Uau Ó Igualzinho ele Agora eu vou separar Gente, nesse copinho aqui, ó 170 gramas E o restante eu vou bater Com suco De morango Tá Eu esqueci De gravar pra vocês Quando eu bati o iogurte natural No liquidificador Mas não tem mistério É só você colocar ele no liquidificador Pra bater Com suco Ele ficou assim Só tem isso aqui Deu essa garrafa aqui cheia E mais 500 ml E ainda Separei Esse potinho aqui, ó De iogurte natural Que eu vou fazer mais Aí eu separei Esse aqui, ó Olha só Ele ficou bem consistente Vou mostrar pra vocês Aqui, ó Olha só Ele ficou pra geladeira Tá vendo? E ele ficou bem consistente Ficou igual o iogurte É mesmo É que esse iogurte Ele tem essa consistência Aqui mesmo Esse aqui eu vou guardar Na geladeira Vou colocar aqui num copo Pra vocês verem Se vocês não quiserem Bater ele Com suco Vocês podem Comar ele sem nada Eu coloquei suco Eu coloquei um suco Sem açúcar, tá? Olha Vou mostrar pra vocês Aqui, ó Como ele ficou Tá? Ó Ele não ficou ralo E eu tava pensando A próxima vez que eu for fazer Assim Com sabor Eu vou colocar morango Em vez de colocar o suco Tá? Mas ele ficou assim Super aprovado Quando eu for fazer agora De novo Eu vou gravar a receita Só dele Tá? Tô colocando junto Com outro vídeo Mas na próxima vez Eu vou fazer uma receita Assim Só fazendo ele Pra mostrar pra vocês melhor Então, gente Não reparem esses cabelos Assim, não Porque daqui a pouco Eu vou dar um jeito Fazer uma prancha Lavei E Tá meio rebelde Tá secando Também rebelde Então, ó Super aprovado Podem fazer Que fica uma delícia Esse azedo do suco Sem açúcar É uma delícia E o Fred Tá aqui doidinho Querendo Mas não pode Eu coloquei morango Eu coloquei morango Tchau, tchau. Tchau, tchau. O Fred tá ali, porque vem pra cá faz uma bagunça. Então aqui, ó, eu já separei o que eu vou passar. Daí, eu vou colocar aqui, ó, junto com essas outras roupas que estão aqui na tábua, que eu irei passar também. Tchau, tchau. 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 Ontem Fui pegar os copos que eu comprei Porque eu ia fazer a troca Dos que eu tenho aqui E deixa eu até pegar aqui pra mostrar pra vocês Eu ia fazer a troca Desse copo aqui que eu tenho Já há bastante tempo Por esse daqui Só que olha só A diferença Esse aqui é bem mais grosso Esse aqui ó, é muito fino Além de ser menor Ele é muito fino Aí São seis copos Descobri E agora é esse aqui Ou esse aqui Aqui O copo Tá quebrado Olha só Aqui É esse aqui Aí o que eu vou fazer? Eu não vou me desfazer desses aqui Que eu irei me desfazer Eu vou continuar com esses aqui Cinco Porque esse aqui eu vou jogar fora E eu não vou me desfazer desses aqui Por isso que quando a gente compra as coisas A gente tem que prestar muita atenção Pra não acontecer isso Descobri que o material é ruim E ainda vem um quebrado no meio Almoço correndo Tá saindo fumacinha Meu arroz e do ovo Meu marido não Almoçou em casa Daí eu coloquei um pouquinho de milho Aqui tem um pouquinho de queijinho Minas Duas rodelinhas de palmito Arroz E um ovinho Que eu fui tirar da fritira Agarrou Cozinhei feijão Mas não está temperado E esse feijão É aquele que eu comprei metadinha Então ele desmanchou todo Quando eu for usá-lo Eu vou batê-lo no liquidificador Porque ele desmanchou tudo Bom pessoal Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Esse vídeo foi pequenininho Por quê? Porque eu tenho que ir na rua Olha lá Fred comendo Porque eu tenho que ir na rua Resolver algumas coisas Ah, Fred Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou Curte Comenta Compartilha Se inscreve no canal E até o próximo vídeo Tchau